Gente, Isekai, toda vez que alguém falar pra vocês, perguntarem pra vocês o que é Isekai, o básico é outro mundo, certo? Dimensão paralela, outra realidade. E normalmente Isekai pode ser quando um personagem é transportado pra um jogo, pra um livro, pro mangá ou coisa do tipo. E também tem o Isekai inverso, que é quando os personagens fictícios vêm pra nossa realidade. Isekai é uma coisa que não tem fronteira básica, não precisa se prender a um gênero ou subgênero. O gênero Isekai não é uma coisa nova, então o termo pode até ser novo, mas histórias Isekai, pra vocês terem uma ideia assim, muito antigamente existiam boas histórias, bons filmes que transportavam pessoas pra outro mundo. Por exemplo, um clássico da literatura que é Alice no País das Maravilhas. Esse é um Isekai. Um exemplo mais recente que eu tava, enquanto eu pesquisava aí, que eu não tinha pensado nele desse jeito, é o Bright, do Will Smith, que foi transmitido pela Netflix o ano passado, retrasado. Alguma coisa assim. O Bright, do Will Smith, pode ser um Isekai reverso aí. Alguma coisa pra gente pensar. E outro Isekai também, Harry Potter, gente. Vocês sabiam que Harry Potter, muitas pessoas consideram Isekai? E pra Hogwarts é outro mundo, outra dimensão, outra dimensão, outro lugar. É bem interessante você pensar que Hollywood já trabalha bastante tempo com o gênero, mas não com o nome, não com essa nomenclatura.